Rangel Adenium falando de Feira de Santana na Bahia, a princesa do sertão, para o quarto episódio da nossa série sobre nutrição, onde estaremos falando sobre o enxofre, sigla S. Você sabe para que é que serve o enxofre na sua rosa do deserto? Sabe o que é que causa a deficiência de enxofre na sua rosa do deserto? Então, se você não sabe e quer aprender, fica aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser notificado dessa e outras postagens que a gente faz aqui e ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo das rosas do deserto. O enxofre é responsável pela síntese de aminoácidos, que vão resultar às proteínas, que também estão ligadas ao desenvolvimento da sua rosa do deserto. Para nós seres humanos, construção de músculos na planta também. Vamos considerar que o desenvolvimento das plantas está diretamente relacionado às proteínas. Então, se você tem planta em casa e não está se desenvolvendo, ela está ficando para trás, pode ser carência do enxofre, que muitas vezes é negligenciado. E sem o enxofre, sua planta não vai conseguir extrair todo o seu potencial genético. Muitas vezes ela tem ali no seu DNA um potencial para crescer. Muitas vezes, como a gente tem aqui as sementes que são filhas das nossas gigantes, são plantas que têm todo um potencial genético de crescimento, de desenvolvimento. Ela já carrega isso no seu DNA. Se você negligenciar no enxofre, sua planta vai ficar mirradinha, não vai desenvolver e você não vai entender porquê. Poxa, mas eu boto nitrogênio, eu boto fósforo, eu boto potássio. Mas está faltando esse nutriente, que é o nutriente, o macronutriente secundário. É o primeiro macronutriente secundário que a gente está falando aqui. A gente vai falar de outros dois. A gente vai falar do cálcio e do magnésio nessa ordem. O enxofre também está diretamente ligado ao processo metabólico da fotossíntese. Então, se falta enxofre na sua planta, pode também comprometer a fotossíntese que ela realiza. Olha só que problemão que a gente arruma para a nossa planta por falta desse macro secundário. O enxofre também está relacionado à fixação do nitrogênio. Então, muitas vezes você colocou ali o nitrogênio, que a gente já falou no primeiro episódio da série, mas não tem enxofre. Você esquece de colocar o enxofre, negligencia, ele não vai ser sintetizado. Olha só como é uma cadeia que se entrelaça os nutrientes. Por isso que eu sempre falo para vocês o que você precisa fazer sempre uma nutrição completa, com macros e micronutrientes. Se você deixar faltando alguma coisa, vai ficar a sua planta para trás. Sua planta não vai se desenvolver como ela deveria. Uma outra importância também que o enxofre tem para as plantas é a diferenciação celular. Ela está ligada à diferenciação celular. Aí você pode achar que eu estou falando japonês para você, né? Diferenciação celular, o que será? Então, vamos traduzir aqui. Quem é que gosta aí de enraizar galhos de rosa do deserto? Quem já tentou, conseguiu. Quem já tentou e não conseguiu, a gente tem vídeo aqui no canal também, ensinando como fazer e para a sua planta destacar aquele galho, você cortar o galho da sua planta e enraizar com sucesso, precisa do enxofre. É ele que faz essa diferenciação celular. Ele vai pegar aquele material celular, que até então era galho, ele estava ali para fazer a função de galho. Quando você enterra, que falta a luz, ele vai entender que não precisa mais fazer aquelas funções de galho. Então, ele vai começar a se transformar e emitir raízes naquele lugar. Mas se a planta não tem enxofre, como é que ele vai fazer isso? Muitas vezes a gente vai lá e enraizar o galho e já era. Ele apodrece ali e não se desenvolve. A ausência de enxofre causa isso. Tem outros detalhes, no enraizamento sim, mas a diferenciação celular é gerada pela presença do enxofre. Fato ou boato que o enxofre age no combate de pragas, fungos e doenças na nossa rosa do deserto? Sim, é fato. Ele realmente está ali diretamente relacionado ao combate de fungos, pragas e doenças. Só que as pessoas confundem essa função. Assim como o potássio, que eu já falei com vocês, que fortalece as paredes celulares da nossa planta. Eu vou falar no próximo capítulo também sobre o cálcio, que é também muito importante para o fortalecimento da nossa planta, da resistência. O enxofre está diretamente também relacionado a essa parte de resistência. Muitas vezes quando você aplica um nutriente na sua planta de enxofre, como muita gente faz aí com o enxofre da DIME, né? Muita gente sai indicando o enxofre da DIME para combater ácaro, combater pulgão, combater tudo isso. Aí eu já discordo desse processo, né? Você vai aplicar um enxofre, muitas vezes ele é aplicado em doses mais elevadas, a rosa do deserto solta todas as folhas, né? Realmente ele quando é aplicado na planta, ele causa um desconforto na praga. Ela vai mudar de lugar, vai sair ali. Uma planta que está bem nutrida com enxofre, a planta vai evitar, fato, mas uma planta que já está atacada pelo ácaro, aí é mais 500, né? Então já não é bem assim como o pessoal pinta. Mas é importante manter a planta nutrida com enxofre? Sim, você vai dificultar toda a ação dessas pragas que a gente citou. A ausência do enxofre nas nossas rosas do deserto vão causar também a clorose. Lembra que a gente já falou no primeiro episódio do nitrogênio que a ausência gera clorose nas nossas rosas do deserto? O enxofre também causa clorose nas folhas mais novas, né? O nitrogênio, como eu falei com vocês, ele muda de lugar com facilidade. Ele é facilmente transportado dentro da planta. Já o enxofre, não. Ele não é facilmente transportado na planta. Onde ele chega ali, ele fica. Por isso que você sempre precisa estar nutrindo a sua planta com o enxofre. Então, como ele não consegue se transportar dentro da rosa do deserto ali, ele vai faltar, né? Para aquelas folhas mais novas. Então você vai ver que as folhas mais novas vão ficar com clorose. Que a gente tem um vídeo aqui explicando tudo sobre clorose para vocês. Também a necrose, né? Nessas folhas mais novas vão acontecer por ausência do enxofre. Olha só que bomba terrível que você tem na sua rosa do deserto. Então a aplicação do enxofre, muitas vezes no solo, também vai passar pelo aquele processo da retenção. Se o seu substrato estiver com pH muito elevado, vai terminar ficando retido. E o enxofre, ele naturalmente, a planta tem por fonte principal o enxofre foliar, né? De poluição e tudo mais que tem no ambiente, ele termina captando. Mas se você contar só com poluição, só com o que ela vai captar no ar, muitas vezes sua planta vai ficar desnutrida. E a questão também dos substratos à base de areia, que muita gente gosta. Então vai fazer com que ele lixe vir muito mais rápido. O enxofre lixe via com facilidade. Então você precisa ter um substrato com presença de matéria orgânica também, para você ter uma quantidade maior de enxofre no seu substrato. As fontes onde você encontra o enxofre são sulfato de potássio, sulfato de amônia, superfosfato simples, gesso agrícola. E você encontra também naquele enxofre da Jimmy, né? Que a gente já falou aqui também. Muito cuidado com as dosagens, né? Como todos os outros nutrientes, se você perder a mão na nutrição, você vai causar mais problemas para a sua planta do que ela já tinha. Então sempre usando doses adequadas. E você também encontra na nutrição foliar. Aqui a gente utiliza a nutrição foliar. O que dá mais resultado para a gente é o que a planta absorve mais rápido. Tem o kit Angel Nutrição Total, que você encontra na nossa loja, que está aparecendo aqui embaixo. Quem usa o kit já sabe. E é o conselho que eu sempre dou para vocês. Sempre faça uma nutrição completa. Não cai na besteira dessa de estar ouvindo os doutores da ciência do achismo, que ficam indicando. Agora você usa potássio, agora você usa maior intensidade disso, daquilo outro. Gente, deixa a tua planta nutrida com todos os macro e micronutrientes, que ela vai saber como utilizar na hora certa. A ausência também de enxofre vai dificultar a sua planta a florar, vai dificultar a sua planta a desenvolver as vagens. Então quem gosta de flor também, o enxofre está ali diretamente relacionado a esses processos. Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixa de curtir, se inscrever e compartilhar. Não custa nada. Vai ali no botãozinho de se inscrever. Eu também muitas vezes assisto o canal, gosto dos vídeos, mas esqueço. E quando a pessoa que eu estou assistindo pede para se inscrever, para clicar, eu vou lá. Realmente se fizer sentido para você, você se inscreve. Agora o curtir não custa nada. Um forte abraço. Fica com Deus. E não deixa de visitar a loja do Rangel Adênio, que tem sempre promoções super especiais para você. Um abraço.